Papo de Mulher. Oferecimento. 373 Jeans. No Shopping Jaraguá. Caldeira Imóveis. A certeza de um bom negócio. Camilo Doceria. Sempre com uma delícia pra você. Casa de Carnes Gregório. Com qualidade todos os dias. Olá meninas. Está começando mais um programa Papo de Mulher. E dentre as nossas convidadas especiais, nós vamos ter a Rose Félix, que é motorista de fretado, contando sobre essa aventura. Vamos ter também a técnica de segurança Roneua Silva, contando sobre a importância da conscientização do ambiente organizacional. Nós vamos ter a maquiadora especialista em noivas, Bruna Ribeiro. E ela vai contar pra gente como é fazer parte desse dia tão especial. Os quadros Papo Digital com a Jaíma Jacinto. Dicas de Finanças com a Tamiris Ramos. Então curta a partir de agora. E aí, boné. Vamos pra mais um programa Papo de Mulher. E agora com uma entrevistada especial. Que é a Rose Félix. E ela é motorista de fretado. Viu? Contar tudo pra gente. Tudo bem, Rose? Claro. Boa noite. Tudo bem. Você? Obrigada por estar aqui. Pelo convite. Eu te agradeço a sua presença. Estou muito curiosa aí pra saber mais três coisas. Então vamos começar. Rose, me conta. Antes de você ser motorista de fretado, qual era o seu trabalho? Eu trabalhava com transporte escolar. Trabalhei muitos anos, né? Dez anos com transporte escolar. Carregando, né? Criançada. Desde bebezinho. Viver com força até, né? Dez anos, onze anos, né? Então trabalhei bastante tempo com a criançada. Aí surgiu a oportunidade. Não é que surgiu a oportunidade. Na realidade, eu fui meio que obrigada. Porque depois da pandemia, né? Tinha que vender minha van. E partiu por fretado, que são os ônibus grandes, né? Quinze metros de comprimento. Poxa, você é que quer, hein? A gente se esforça. Mas levado a conta de um carro depois do que eu. Mas é isso aí. E você já se deparou com alguma situação desconfortável por você ser a mulher no volante? Eu creio, Lina. A mulher, ela, como fala, 24 horas por dia, ela acaba se sentindo que ela é mais cobrada, né? Ainda mais nesse ramo, principalmente, né? Tanto que lá na empresa mesmo, né? Que é onde eu trabalho, eu sou a única mulher motorista. Então, são 99% de homens motoristas e só eu de mulher. Então, imagina como que eu não sou cobrada, né? Até não é nem fato de ser cobrada, mas todo dia você se depara. Porque, que nem quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, né? Eu faço o horário da madrugada, né? Das três da manhã, né? Levo o pessoal para trabalhar de madrugada. Então, o pessoal, eles querem dormir. Então, sempre foram acostumados com motoristas homens dormindo. Quando eles me viram no volante, todo mundo olhou assim e falou, né? Ninguém foi dormindo durante uma semana. Todo mundo sentado. Mas hoje, eu confesso que eu conquistei cada um. Olho com o retrovisor, todo mundo dormindo. Então, assim, mas a gente se depara o tempo todo. Na rua, você está dirigindo, você vai virar uma, né? Vai fazer uma curva, o pessoal já, ó. Não vai conseguir, não vai conseguir. Ai, você vai. Só por ser mulher. Só por ser mulher, você já é meio que... E me fala uma coisa, então. Qual que é a sua dica preciosa para outras mulheres que pretendem entrar nessa área também? Paciência, se gosta, persistir, né? Se gosta, né? Porque você tem que ter muita paciência, tem que gostar do que faz, tem que gostar do que está dirigindo. Porque o trânsito e a direção, ela exige muita paciência. E dedicação também, né? Na verdade, até no dia a dia. No dia a dia, sempre. E quais são as principais habilidades para ser uma motorista disfrutável, além de dirigir bem? Além de dirigir, você fala, assim, questão de habilidade. Eu acho que você conquista no dia a dia, né? E a habilidade de você estar dirigindo, você... Não é simplesmente você pegar e dirigir, você tem que fazer um curso para isso. Você tem que ter todo um preparo, né? Então, você tem que passar por um curso. A habilitação também não é simplesmente habilitação mesmo, é do carro. A habilitação é uma outra habilitação, né? Então, assim, é uma força de vontade também, né? E como na coisa, no seu dia a dia, você dirige caco, claro. Sim. Você sente essa diferença de pegar o ônibus e depois pegar o carro? Eu me sinto mais segura no ônibus, que é a alma. O grande. E me sinto poderosa. Claro, para a certeza. E no carro eu tenho dificuldade, eu confesso. Eu acho que até na hora de estacionar, você acostuma tanto com o carro grande ali, você já tem a noção que você pega o carro baixo primeiro, você já sente lá no chão. E aí eu sinto uma dificuldadezinha, né? Tá acostumada. Tá acostumada com o carro, porque você tem uma visão mais ampla, né? Você tem um domínio maior. E o povo te respeita mais pelo fato de ser... Você tá com... Pelo tamanho. Pelo tamanho. Mas na hora que vê que é mulher no volante, já dá aquela... Precisa também que é o dobro, né? De atensão. Não. Muita por quê, Aline? O que acontece? A gente transporta, né? Vai carregar, mas não é. Transporta vidas. Né? Então, por exemplo, ônibus são 48 lugares, mais 40 lugares. Então, são 40 passageiros? Não. São 40 famílias. Sim. Além da minha. Então, todo dia você corre um risco, você... É desafiador. Porque, além de todos, os próprios passageiros, eles ficam de olho em você, como você tá dirigindo. Você se cobra e eles te cobram também, o tempo todo. Então, você tem que cuidar deles também e cuidar com aqueles que estão lá fora, pra que, né? A tensão é muito grande. Você tem que ter. Certo, imagino. E agora, pra finalizar, uma pergunta que é... É curiosidade, tem afneias. Mas eu acredito que, assim como eu, outras mulheres também finam, né? É, assim como um veículo de passeio. No ônibus, é você também que faz a troca do pneu? Caso mesmo a flore durante o trajeto. Então, não. Ou já é um pneu mais resistente, pra aí pegar essas tuas são? Por quê? Exatamente. No ônibus, né? Não há, assim, não tem nem como. Porque as ferramentas são bem outras, né? Totalmente, assim. São bem maiores e tem que ter o preparo do mecânico mesmo, né? O próprio mecânico, o borracheiro, quem... Específico pra aquilo ali, pra tá trocando. Então, a gente... Até que... O trabalho é o mesmo. Só que o esforço é bem maior, tá exige mais, né? Então, de carro, até me arrisco do ônibus, não. Mas, então, tá bom. Agora, passe pra nós as suas redes sociais, pra quem tiver alguma curiosidade ou quiser te adicionar. A minha rede social é Rosely Félix, né? No Instagram. Quem quiser me adicionar, né? Fique à vontade. É só me seguir lá. Então, tá bom. Muito obrigada. Mais uma vez, eu amei a nossa imprevista. Esclareceu muito, assim, né? A visão que a gente tem. Até porque nós temos visão de passageiro. E hoje, a moça, por ser quinta, com o que é ao lado da motorista. Luiz, obrigada. Obrigada, Eleni. Ei, você. Já baixou o nosso aplicativo da TV Indéia 2Bug? Não? Então, vai lá no Play Store. Baixe o aplicativo e fique por dentro da programação da TV Indéia 2Bug durante 24 horas. Olá, mulheres. Eu sou Bruna Ribeiro. Estou aqui no Papo de Mulher e vim deixar uma super dica de maquiagem hoje pra você. Hoje, a dica é como passar batom vermelho. Sabe aquele batom, aquela bocona que chama super atenção? Vem aprender comigo hoje como deixar sua boca bem definida com batom vermelho. Eu vou aproveitar, vou precisar tirar o meu gloss que eu passei pra poder apresentar pra vocês. E vou entrar agora vindo com o meu batom. Antes disso, deixa eu deixar minhas diquinhas pra vocês. O que vocês vão precisar pra conseguir fazer a aplicação com batom vermelho. Eu vou precisar de um lápis pra fazer o contorno da minha boca. Pra mim ter a noção do direcionamento de toda a minha boca. Isso daqui vai servir como uma base pra vocês saberem a como vocês vão acompanhar o próprio contorno da boca. Depois disso, eu vou escolher algum pincel. Os pincéis são pincéis de precisão. Um maiorzinho ou um menor. O que você achar melhor pra você. E em seguida, escolha o batom de preferência vermelho. Agora eu já tirei o meu batom e vou começar a fazer a aplicação pra vocês, demonstrando como se deve fazer. Eu já estou com o meu lápis, com o meu espelhinho de apoio. E vou fazer totalmente o contorno da minha própria boca. Como eu devo fazer isso? Boca fechadinha e faz o próprio contorno. É interessante vocês fazerem isso com a boca fechada, porque assim a sua boca fica mais firme. E você consegue ser muito mais precisa no traço da sua própria boca. Se quiser aumentar, desce um pouquinho do próprio contorno da sua boca. E se você quiser fechar, mantém dentro da própria linha da sua boca. Vou terminar de fazer a minha parte de cima. Bom, já peguei o meu pincel pra fazer a aplicação no meu batom vermelho. Como eu disse, pincel de precisão, pequenininho. E já escolhi o meu batom vermelho. O que eu vou fazer aqui, meninas? O grande segredo é sempre tirar o excesso. Pra isso que eu uso o aplicador. Pra gente tirar o excesso e vir somente com o que eu realmente preciso desse batom. Vamos lá? Já estou somente com o que eu preciso aqui e vou fazer essa aplicação. O segredo aqui é eu sempre depositar todo o excesso do batom diretamente na minha boca, onde tem maior espaço. E nas bordas eu vindo somente com o necessário, com o restinho que está no pincel. Então agora eu seguro com mais força aqui no pincel, com mais precisão. E vou reforçar esse contorno da minha boca. Agora eu vou fazer a parte superior da minha boca. Peguei novamente mais um pouco de batom. Vou fazer o mesmo passo a passo. Vou depositar todo o excesso na parte maior da minha boca. E nas extremidades, nas partes que tem as curvinhas da boca, eu venho com mais precisão com o pincel. Esse traço que eu fiz, vocês viram que eu fiz ele, iniciei e fiz diretamente. Eu fiz um traço preciso e reto, ou seja, sem ficar ficando o pincel. Então um dos grandes segredos também é não ficar toda hora voltando com o pincel. Assim você não vai errar muito mais fácil. Então segue a linha da tua boca, seguindo aquele contorno que a gente fez no passo, no primeiro passo. E segue ele para ficar com o traço bem preciso e reto. Eu sempre gosto de alertar todas as meninas que fazem aula de automaquiagem comigo. Tenta manter o máximo que você conseguir da boca fechada para fazer a aplicação do batom. Pode abrir um pouquinho para você alcançar alguns cantinhos, mas tenta manter o máximo que você conseguir da boca fechada. Porque você tem melhor visualização do próprio contorno da sua boca. Vou pegar mais um pouquinho do batom para definir os cantinhos. Peguei novamente mais um pouquinho do batom e vou reforçar esse tom de batom. E aí E aí E aí E aí E aí conseguem perceber quanto esse batom ficou bonito na minha boca todos os contornos bem certinhos e retinhos realmente realçando o próprio contorno da minha boca é dessa forma que você deve fazer na sua casa eu acho que vale muito a pena vocês investirem no pincelzinho de precisão tirar mais cinco minutinhos ali para simplesmente uma boca muito bonita para ir trabalhar para ir para festa para qualquer tipo de evento para você que gosta muito de utilizar batom aproveita essa dica para você realmente sair com a boca linda finalizei a dica do batom para vocês espero que vocês tenham gostado e aprendido como realmente fazer um contorno de boca e realmente vai realçar deixei aqui para vocês todas as dicas infalíveis coloque em prática se ficar alguma dúvida o meu Instagram está aqui embaixo pode tirar as dúvidas comigo e entre em contato e essa foi a super dica da semana E aí pessoal eu vim fazer um convite a vocês acessem o site da TV em Dayatuba www.tvradioendayatuba.com.br Vamos para mais uma comunidade especial estou aqui com a Ronelma Silva que é técnica de segurança do trabalho e ela veio relatar para gente um pouquinho dessa rotina dela tudo bem Ronelma tudo jóia então tá bom muito obrigado por ter aceitado nosso convite por estar aqui eu te agradeço bom vamos lá então dentro da sua área quais são as suas atribuições então ali a minha área é uma área bem abrangente apesar das pessoas acharem que é só uma questão de cobrança de EPI de uso de equipamentos de proteção individual a área de segurança ela tem muitas atribuições então eu hoje o trabalho trabalho focado né a segurança trabalho trabalha focada na parte de prevenção de acidentes então eu foco em investigação de acidentes é tem as questões de EPI é claro eu faço toda a parte de compra entrega de EPI fiscalizos de equipamentos de proteção individual mas eu tenho um grande foco em prevenção de acidentes e melhorar as condições de ergonomia e melhorar as condições de segurança em relação à condição insegura dentro das empresas e também né a parte mais difícil que é a parte comportamental das pessoas né que é que nem que são as atitudes inseguras né cada um tem aí o seu comportamento nas indústrias né exatamente e a verdade é um mito que a segurança do trabalho ela é vista como um custo para as empresas que não tem ali uma necessidade mas baseado no que você acabou de relatar ela é muito mais importante do que a gente pensa com certeza realmente as pessoas enxergam né a maioria das pessoas as empresas elas enxergam aí a área de segurança do trabalho como um custo né é tanto que muitas empresas ainda não tem aí uma área de sésio né uma área de segurança do trabalho quando na verdade é um investimento né você cuidar da saúde da segurança das pessoas evitar que as pessoas sofram acidentes evitar que as pessoas se afastem do trabalho isso é na verdade um investimento para a empresa ela vai ter sempre o colaborador ali né e sempre o colaborador vai estar disponível para trabalhar vai estar legal de saúde a segurança também vai estar ok então assim não é um custo né não é um custo e sim investimento até porque é um ambiente seguro acaba sendo motivacional exatamente bem motivacional então tá bom ó sabemos que são cinco classificações de risco os EPIs obrigafórios sempre são os mesmos para todos os lugares ou muda não sempre tem alteração né os EPIs as equipas de proteção individual eles são de acordo com a atividade que o colaborador exerce por exemplo se o colaborador ele exerce uma atividade de pintura ele vai ter que utilizar uma máscara um respirador de acordo com o tipo de substância que ele pode ali na atividade estar inalando né E se ele vai trabalhar por exemplo na área de de nada produtivo área de montagem ele vai usar um óculos proteção ele vai usar uma luva ele vai usar um calçado de segurança então assim muda muito de acordo com a atividade né cada atividade tem aí os os EPIs determinados para cada atividade exatamente até porque aí é uma forma de é presenir e ele tá exatamente são equipamento próprio é geralmente eu falo né o EPI ele não evita o acidente ele minimiza as consequências do acidente você pode estar equipada e o acidente pode acontecer o que vai acontecer minimizar aí as consequências né certo e falando sobre acidente vamos dizer que um 80% dos casos o principal motivo é o ato inseguro como proceder para uma conscientização rigorosa como você comentou no começo da entrevista né tem aí esse trabalho que é diário com as pessoas é nesse trabalho é diário é rotineiro e é assim o tempo todo né observar bastante porque as atitudes comportamentais é hoje a gente fala agora estatisticamente falando é 96 por cento dos acidentes são aí por conta de atitude insegura por parte das pessoas então para ter uma conscientização a gente como o comportamento a gente é ao longo do tempo que faz essas alterações essas mudanças é treinamento fazer um DDS ou todos os dias tem aí uma uma conscientização voltada para para as questões de segurança é sempre voltado mais para as questões de treinamento mesmo porque ser humano né quando é condição aí a gente tem uma correção no equipamento sim né na fábrica no ambiente de trabalho mas quando é comportamento infelizmente a conscientização é um treinamento bastante treinamento é todo dia você vai colocar mais um acidentinha para lá colocar mais água e quando não resolve gente aí infelizmente parte para parte burocrática aí né e até mesmo pelas questões trabalhistas né infelizmente a advertência aí por escrito uma suspensão né e até mesmo uma justa por causa dependendo da condição aí do acidente ou do comportamento do trabalhador sim mas isso se faz necessário até mesmo empresa tá dando condições e ela precisa se resguardar exatamente exatamente Aline agora me fala uma coisa a segurança do trabalho ela cuida de toda essa parte de estrutura comportamental hospital é de EPIs e tudo mais mas a saúde psicológica do trabalhador também faz parte da segurança do trabalho ou não sim porque Aline hoje é o trabalho ele até mesmo um pouco interessante que você falou aí a questão psicológica hoje a gente pode já considerar um trabalhador que ele sofre algum tipo de estresse algum tipo de assédio moral dentro da empresa e esse assédio moral acarrete alguma doença psicológica algum transtorno alguma síndrome do pânico alguma doença relacionada às questões psicológicas já entra se for comprovado entra como um acidente de trabalho né então assim as questões psicológicas por exemplo um trabalhador que sofre um acidente tem aí um membro amputado um acidente grave que possa gerar uma lesão maior ou uma sequela para o resto da vida com certeza né esse trabalhador vai ter aí um impacto psicológico então essa característica psicológica do trabalhador ela é completamente revertida né então infelizmente é é um item até que muitas pessoas não gostam muito de falar porque tem gente tem pessoas que que falam que a frescura do trabalhador e tudo mais mas não infelizmente é afeta sim o psicológico das pessoas e a gente tem algumas ações voltadas para isso né o que você falou de melhorar o ambiente de trabalho fazer algumas ações em dados comemorativos sempre tentar deixar a empresa um pouco mais alegre um pouco mais mais divertida mais descontraída para tirar um pouco desse estresse do ambiente de trabalho e trazer a pessoa para um ambiente assim mas mais descontraído apesar né da gente passar o maior tempo dentro da empresa a gente tem aí um ambiente de trabalho mais saudável exatamente né então tá bom e para finalizar passa as suas redes sociais para nós a gente olha o meu o meu insta tá como um com H é ruiva e o meu Facebook tá como ronelma Silva então se você tem alguma dúvida aí em questão à segurança do trabalho a ronelma se disponibiliza aí a tirar dúvidas também pelas redes sociais ronelma muito obrigada foi um assunto bem esclarecedor inclusive para mim né e com certeza eu que agradeço Aline adorei o convite muito obrigada viu por nada então vamos agora como dica de Finanças com Marta Míris mais uma dica de Finanças aqui no programa Papo de Mulher eu sou Tamires Ramos e a dica de hoje é como o sair das dívidas um Tamires essa é uma pergunta muito boa sabe porque realmente hoje mais de oitenta por cento da população está inadimplente então Tamires o que fazer e como começar primeiramente você você precisa ter tudo muito bem anotado pode ser aí no Excel pode ser no seu caderninho como você se sentir melhor e mais confortável você precisa anotar todas suas dívidas e também quais são as prioridades e a atenção é muito importante você ter esse planejamento porque você vai saber exatamente quando é aquele mês que você precisa de um help que você precisa de socorro e não se preocupe isso acontece muito e é muito natural mas aí vem a outra dica os bancos ele empresta para você o dinheiro quando você está ok nós chamamos de score então quando o seu score tá ok você consegue ótimas negociações ótimas taxas de juros então não espere você chegar no vermelho está com o seu score lá embaixo para solicitar uma ajuda e o mais importante fica atento as melhores taxas de juros então hoje o seu financiamento da sua casa do seu carro se você precisa ou até mesmo de crédito pessoal de um crédito consignado busca a melhor instituição da sua confiança e também com a melhor taxa de juros ah Tamires que legal então não estou sozinha tem muitas pessoas que realmente precisa dessa ajuda então é muito importante você ter tudo tudo anotado e tudo bem organizado para que a hora que você precisa de uma ajuda você consiga ajuda com esta instituição financeira você gostou então sem precisar de ajuda aqui está o meu contato para mais informações então essa foi a dica de hoje e nos vemos no próximo programa e chegou a hora mais gostosa do programa vamos falar da camila do seria um bom gostoso um cardápio exclusivo e de excelente qualidade perfeito para qualquer ocasião quer fazer o seu pedido chama eles no WhatsApp abaixo e aproveitem e sigam eles no Instagram recadinho especial estou passando aqui para lembrar você de seguir a TV Indartuba nas redes sociais Instagram YouTube Tik Tok e Facebook e vamos agora para mais uma entrevista que é especial e nós estamos aqui com a Bruna Ribeiro que é machiadora especialista em noivas e vai nos contar um pouquinho sobre Bruna muito obrigada pelas curiosidades e não está por ter aceitado o convite estou muito feliz em conhecê-la e vamos lá para o Andina obrigada a eu a Nini teve a ideia sua pelo convite adorei o convite né Fibisco estar aqui com vocês e vamos falar aí sobre o que as mulheres gostam né que é maquiagem maquiagem me conta então você tá já cinco anos na área como que você tem se mantendo por que essa pergunta eu também trabalho né dentro da área de beleza e estima e eu percebi que na pandemia o meu documento aumentou sim verdade é bom como eu venho me mantendo em si a gente sempre tem que tá atualizada na área que a gente faz não que a gente trabalha na sequência aqui e sempre tá propondo coisas novas né então eu sempre coloco novas novas técnicas novas modelos tem que dar novas opções para conseguir atender todas as clientes que estão no arredor e na pandemia realmente foi uma coisa assim muito louca vamos dizer assim né no primeiro ano de pandemia não acreditei muito que se realmente era ia ser tudo né que tava falando tava em reforma no meu espaço na primeira reforma e tudo foi muito bem no segundo ano já realmente ficou muito mais sério né infelizmente mas é ainda assim a maquiagem continuou sendo muito procurada porque incrívelmente pelo tempo que as mulheres estavam tendo paradas né em home office esse era o tempo que elas tinham para conseguir aprender a se maquiar aprender a ter esse tempo para você então foi logicamente realmente na pandemia eu tive bastante cliente também foi uma coisa assim meio como assim né mas que bom para nós sim e me fala uma coisa como é fazer o atendimento de noivas já que é um dia tão especial para aquela mulher sim atendimento de noiva realmente é incrível para mim eu gosto muito eu faço um acompanhamento praticamente com as noivas de um ano tem que me procurar com muita antecedência e as noivinhas que conseguem que conseguem fechar dentro desse período de um ano a gente consegue criar muita conexão então o que eu venho procurando proporcionar para as minhas noivinhas essa questão de conexão entender como é cada uma por si só o que ela espera da maquiagem né trazer realmente real sabe beleza dela através da maquiagem mas trazendo que ela realmente é e não a transformar assim realçar então tem casamentos que eu acompanho e que eu acabo me emocionando porque nesse um ano conversando planejando eu além da maquiagem eu vou procurando muita experiência para as noivinhas né então nessa experiência até acaba criando esse vínculo essa essa conexão tem casamentos que eu acabo até chorando veio elas entrando sabendo da história né tudo que a gente vai compartilhando juntas então você é um vídeo incrível é incrível até para temas compartilham muito delas com você sim compartilhar muito então mensagem 10 horas da noite meia-noite bruxa que eu faço que isso tive outra ideia e assim a gente vai criando essa conexão então ela realmente precisa de muita atenção e a gente tá criando todo esse esse vínculo é muito muito bom mesmo Bruna e me fala uma coisa qual é a sua dica para as pessoas que estão começando nesse ramo de atividade a se destacar no mercado uma ótima pergunta eu acho que para se destacar hoje no mercado a gente tem que procurar e proporcionalizar realmente no que tá fazendo e procurar ser autêntica no que você faz né você não copiar é ter assim como que se pode dizer ter algumas inspirações mas procurar ser você mesma dentro do que você faz então acho que assim você consegue realmente captar muitos clientes e que realmente tem um bom crescimento na área eu sempre falo que muitas pessoas fazem o que eu faço e muitas vezes muitas vezes é melhor do que eu mas ser eu é ser só eu né então é também é contactou desse mesmo pensamento seu agora falando sobre cursos o curso de auto maquiagem vem sendo bem procurado em sua opinião você acha que as mulheres estão deixando de procurar profissionais para fazer as maquiagens sozinhas ou não bom eu acho que aí eu tenho resposta para você de um sim ou não sim procuram para conseguir fazer em sozinhas e deixar de né tá procurando profissionais mas ao mesmo tempo também quer ter a curiosidade de aprender mas quando realmente precisa quer fazer com uma profissional as minhas alunas de auto maquiagem são exatamente assim muitas vezes fazem a maquiagem comigo primeiro profissional se não surge o interesse de aprender a se maquiar vem se torna minha aluna mas mesmo assim elas retornam quando precisas de uma de uma maquiagem realmente profissional tu as favoritas eu não consigo fazer igual a você de determinada atualidade então ela sempre retorna então é esse intervalo de sim ou não procuram e ao mesmo tempo né para ter essa experiência não precisar né para pagar tanto por fora mas é um meio termo muito tempo essa resposta em si entendi e o que você proporciona para suas alunas ai perfeito bom hoje o que que eu vou para você não para as minhas alunas de auto maquiagem seria a experiência delas perderem o medo de se auto maquiar porque que eu percebi muito isso tem medo de errar medo de exagerar o medo de enfim é sempre um medo tomado ali e esse medo acaba tendo muito tempo na hora de fazer a maquiagem então na minha aula ensinando a perder em esse medo para se auto maquiar realmente com confiança né aprender fazer da forma correta da forma que vai valorizar os traços do volto dela e assim ela cria confiança e consegue desenvolver a auto maquiagem tranquilamente porque assim ela já sabe aonde ela pode fazer se ela pesar a mão eu já ensinou a como ela vai conseguir corrigir sem precisar tirar toda a maquiagem então é mais essa experiência mesmo de tirar o medo e trazer a auto confiança para elas e além disso é um atendimento personalizado né Bruna porque cada pele eu acredito que tenha nenhuma diferenciação de produtos sim sim cada pele exige um determinado cuidado então eu consigo identificar isso na aula ali com a aluna e conversar com ela e trazer dicas né para que ela possa cuidar da sua pele de forma correta para conseguir desenvolver uma maquiagem certo e para finalizar e ainda falando de pele qual é a sua dica para um bom cuidado com a pele perfeito né é nada no curso de auto maquiagem eu sempre inicio dando as dicas sobre o cuidado com a pele então a minha dica para cuidar de pele realmente assim o dispensável é ter um gel especial de limpeza específico para pele para realmente lavar a pele com esse movimento de lavar né e não só vim com água micelar com algodão hoje realmente ter um movimento de lavar tirar as impurenas aí vim com hidratante mesmo a pele sendo oleosa vir com hidratante pele seca vim com mais hidratante ainda porque ela necessita onde mais hidratação e o protetor solar aqui para poder aguentar o sol que faz na nossa cidade né acho que no país na verdade então então são uns três passos realmente indispensáveis para fazer a da pele então Bruna passe para nós as suas redes sociais para as pessoas tirarem dúvidas seguirem as suas dicas e principalmente te procurar para fazer o curso de auto maquiagem também claro meu Instagram é Bruna ponto Ribeiro make up vocês vão conseguir me achar ou se não Bruna Ribeiro maquiadora também já me acha e lá já tem todos os links que vocês iam me encontrar então tá bom Bruna muito obrigada mais uma vez Amei a nossa entrevista e até eu para a gente fazer Cristo Bora 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 fazer muito obrigada pelo convite viu e eu que agradeço e vamos agora para o papo digital com a Jaílma Jacinto Olá mulheres está começando mais um papo digital aqui no papo de mulher eu sou a Jaílma Jacinto e hoje eu vou falar sobre dicas do Facebook a primeira delas é se você não tem ainda uma página profissional você precisa fazer porque uma página profissional no Facebook vai te dar muitas ferramentas para que você consiga vender mais porque porque você vai conseguir colocar na bio mais completa você vai conseguir colocar link dentro desta viu você vai conseguir criar catálogo digital dos seus produtos onde você vai conseguir integrar no Instagram e isso vai fazer com que você tenha a chamada sacolinha que tem lá no Instagram que você consiga divulgar e vender muito mais a outra dica é que você consiga fazer que você tenha uma comunidade né é dentro do Facebook esses grupos te traz bem resultados se bem trabalhado por quê porque ele vai gerar uma conexão com o seu público consolidando a sua marca dentro do Facebook criando uma legislação de pães da sua marca e isso é muito importante porque você vai transmitir missão e valores da sua empresa a outra dica é que você use o mensagem para você vender mais dentro do Facebook se você tem uma conta ativa dentro dessa forma os clientes vão te procurar através do mensagem e através desse aplicativo você pode estar alavancando as suas vendas oferecendo o produto e tendo uma relação mais próxima com o seu cliente a outra dica é sobre o Facebook ADS você tem que ter meta né que é o Facebook ADS você precisa ter essa ferramenta porque através dela que você vai fazer tráfego pago então se você quer escalar o seu negócio não tem como você fazer isso se você não tem o Facebook ADS através dele você vai conseguir fazer tráfego pago mais mais preciso ferramentas mais eficientes onde você vai conseguir fazer filtros mais eficazes para o seu negócio então mas isso é um papo para um outro programa se você ficou com alguma dúvida me chame aqui no Instagram que tá abaixo do vídeo e até a semana que vem E chegou ao fim mais um programa papo de mulher não se esqueçam de compartilhar esse vídeo espero que vocês tenham gostado e na próxima semana eu volto com mais papo de mulher e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti